Bom dia pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e nesse vídeo aqui você vai aprender tudo sobre a flor do deserto que muita gente também conhece como rosa do deserto. Pessoal, se você entrou nesse vídeo aqui porque você tem uma flor do deserto e ela não esteja dando aí flores, está meio feinha, esse aqui é o vídeo certo. Além disso pessoal, se você tem interesse em ter essa flor e não teve ela ainda, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui o plantio de uma rosa do deserto maravilhosa que está florindo, está linda, maravilhosa. Pessoal, você vai aprender os cuidados que você tem que ter com essa planta, como é a melhor forma de você poder plantar. Então ela tem algumas nuances aí, porque ela é originária da África, da Península Arábica também, então tem alguns critérios para você deixar a sua plantinha linda. Então se você gosta desse tipo de assunto, deixa o like aí para que o YouTube recomende mais vídeos sobre esse assunto para você e você dá uma super força aqui no canal para a gente continuar com esse trabalho. E se você gostar mais ainda do vídeo, se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade aqui do Cantinho de Casa, saber cuidar das suas plantinhas e fazer parte dessa família tão maravilhosa que vem crescendo tanto. Então pessoal, vem comigo e vamos para o vídeo. Então pessoal, essa aqui é a famosa rosa do deserto. Olha só como que ela é maravilhosa, as flores são muito exuberantes. Se você reparar bastante pessoal, está vendo que os galinhos dela aí são mais grossinhos. Olha só para você ver o caule dela como é grosso. Pessoal, isso aí é para o armazenamento de água. Ela é uma flor de clima mais árido, então ela tem que armazenar água. Então pessoal, a primeira dica que eu dou para vocês aí é que você não deve molhar ela demais não. Tem que tomar muito cuidado com isso. Basicamente, dependendo da temperatura, é claro, você deve regar ela duas vezes por semana. Isso é, de três em três dias ou de quatro em quatro dias. Se você regar ela demais, possivelmente ela vai acabar ficando aí meladinha ou vai acabar tendo algum tipo de problema, causando algum problema para a sua plantinha aí. Pessoal, outra coisa que você também deve ficar muito ligado também é em relação à floração da sua planta. Se você está num clima que não seja muito quente, você esteja num clima mais frio, possivelmente você vai ter problemas com a sua planta. Por quê? Pessoal, essa planta aqui, ela gosta de temperaturas mais altas. Então se você não tiver essa planta num clima aí que você tenha pelo menos uns 27 graus, ou abaixo de 27 graus, pode ser que sua planta não dê tantas flores, fique meio feinha, porque ela vai ficar meio que num estado de hibernação. Então, infelizmente, isso pode acontecer com a sua planta. Então fique ligado nisso aí, ela gosta de climas mais altos. Além disso, pessoal, outra super dica que você tem que saber é relacionada aí à adubação. Pessoal, é muito importante quando você fazer o plantio da sua muda, você usar duas partes de areia grossa, certo? Essa areia de construção mesmo, e uma parte de substrato. Por quê? Você vai simular muito bem o solo de origem dela, que é um sólido mais árido, que tem mais areia aí. E ela vai gostar bastante, vai se desenvolver muito bem. Você pode misturar também o humus de minhoca, mas fica a seu critério. Pessoal, outra super dica que eu dou para vocês, é que ela tem que tomar aí, no mínimo, de 4 a 6 horas de sol por dia. Isso faz toda a diferença para a saúde da sua planta, e vai manter ela saudável e muito mais linda aí. Beleza, pessoal? Fica essas dicas aí para vocês. Espero que vocês saibam que essa plantinha, que é uma planta que vale a pena demais para vocês terem em casa. Para você ter uma ideia, você consegue comprar ela aí de 15 a 30 reais. Então, é um preço muito barato para você poder pagar. Além disso, você pode estar comprando as sementes também, plantar as sementes, mas demora bastante. A partir do momento que você tiver uma muda pequena, ela pode demorar, no máximo aí, dependendo do clima, até 9 meses para começar a produzir as flores. Então, compensa demais, pessoal. Essa planta aqui, essa maravilha, ela decora a sua casa de uma forma maravilhosa aí. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí para dar força para a gente. E não esqueça de compartilhar, porque essa flor é um show, é um charme. Você dá de presente uma flor dessa, você vai pagar 15, 30 reais. É um super presente aí. Pode dar para o papai, para a mamãe, para o titio, para a vovó. E fica uma coisa maravilhosa. Pessoal, vocês não têm noção. Ela, pessoalmente, é incrível. Ela é maravilhosa. Se no vídeo você achou ela bonita, ela, pessoalmente, é mais ainda. E se inscreva aí no canal para você sempre ficar ligado das novidades, pessoal. O pessoal fala que... Ah, não, Marcio, não posta vídeo. Tem um sininho aí, ó, balango-dango. Clica nele, você sempre vai ter as novidades para você. Então, pessoal, venha fazer parte da família. E eu vou só fazer uma perguntinha para vocês aqui para finalizar. Eu estou querendo criar um quadro aqui, ó, que é o Planta Show. Em comemoração aí aos 90 mil inscritos. O avião está passando, mas deixa o avião voar aí. Nesse quadro, você pode votar no tema da camisa da quarta promoção do Cantinho aqui de casa. O que você acha disso? Além disso, conversar comigo. Eu vou ligar para você para a gente bater um papo. É uma live que eu vou fazer aqui e vai poder ganhar outros prêmios também. Se vocês gostarem da ideia e deixarem nos comentários, eu vou fazer esse quadro aqui. Agora, se ninguém comentar, infelizmente não dá. Então, fica aquele abraço para vocês aí. Bom dia, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.